Pois é, e falando em música, o Diversidade apresenta agora mais uma história de um instrumento musical e suas particularidades. A professora de música, Angela Perazzo, nos apresenta o violino. Eu me chamo Angela Perazzo, sou professora da UFCG há um ano, de violino e viola. Eu comecei a tocar há mais ou menos uns 20 anos atrás, na UFPB, tive alguns professores de uma pessoa, e depois fiz o mestrado nos Estados Unidos, fiz uma especialização também em Porto Alegre, tudo voltado para o violino, performance para o violino. O violino faz parte da família das cordas, possui quatro cordas e ele é afinado em quintas, ou seja, existe um intervalo de cinco notas de uma nota para outra. Da Sol para Ré vai existir cinco notas, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, depois vem a Lá, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, 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 Si, Dó, Ré, Mi. Então as quatro notas do violino. Aqui é a queixeira, é exatamente onde a gente coloca o queixo. A gente coloca um suporte chamado espaleira aqui, justamente para preencher esse espaço entre o ombro e o queixo. Principalmente para quem tem um pescoço mais longo, é fundamental que tenha um suportezinho para não ficar segurando o violino com o braço. E também quando a gente for mudar de posição, é essencial você segurar o violino com o queixo, senão ele vai ficar mudando, balançando um pouco, vai perder a estabilidade. Aqui tem o cavalete, que tem bastante pressão dessas cordas sobre o cavalete. Para isso tem um pauzinho chamado alma dentro do violino, que ajuda a equilibrar essa pressão. Senão o tampo, que é essa parte aqui, podia até partir. É um pauzinho que segura o tampo, está entre o tampo e o fundo do instrumento. Aqui é o espelho do violino, a madeira ébano, essa pretinha também, a mesma madeira do estandarte. Aqui são as cravelhas, que é usada para afinar o instrumento. E aqui é um micro afinador. Quando a afinação está quase pronta, você afina por aqui. É um ajuste bem, quando já estiver bem próximo mesmo da afinação ideal, da afinação perfeita. Esse formato do violino é desde o século XVI. Existia uma diversidade muito grande de instrumentos antes do barroco, na Renascência. Então eram vielas, liras, rabecas, a viola da gamba, que era, gamba quer dizer em italiano perna. Então eram aqueles instrumentos tocados, apoiando na perna. Lembrando um pouco o violoncelo de hoje em dia. Eu vou mostrar só um pouquinho para vocês como é que ele soa. À medida que a corda vai ficando fininha, ela vai ficando mais aguda. Então essa é a corda Mi. A corda mais grave do violino é a Sol. Já a viola tem um som mais grave. Passou uma sonoridade mais doce. O violino sentiu a necessidade de aumentar também o som. Que antes eles eram, por exemplo, de corda de tripa. As cordas eram feitas de corda de tripa de animal. Então soavam baixinho, era mais doce, anasalada. Então quando você faz um solo com orquestra, o som é baixinho. Então depois eles revestiram com metal a corda de tripa. Até hoje existe corda de tripa. Mas normalmente a gente usa de aço e acaba soando mais, mais estridente. E acaba sobressaindo mais a orquestra. É um instrumento difícil porque requer bastante detalhes, disciplina. O ideal seria que você tivesse tempo para estudar pelo menos umas 4 horas todo dia. Música 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 Música